Eu sempre falei pra você que a gente não tem, eu tenho a minha opinião sempre, né? Mas a notícia não tem lado. E eu disse que sempre que acontecer alguma coisa, por mais que seja esse governo que é o governo do Joe Biden, a gente vai chegar aqui e vai falar. Nesse caso, a notícia que não é nada agradável tem a ver com a situação na fronteira sul. O que acontece é que por conta de pais irresponsáveis, de famílias que não dão a mínima para os seus filhos, muitas crianças estão ultrapassando a fronteira, desacompanhadas. Isso vira um pepino. Olha só, você tá vendo essa imagem que tá aqui? Mais de 1.500 pessoas do dia... 1.500 crianças do dia 1 ao dia 4. Só na administração Obama em 2014, foram 72 mil que ficaram sob custódia. Agora já são mais de 3.200 só nesse começo desse ano. O que chama bastante atenção nessa história é a seguinte, né? Esse número é recorde, né? De acordo com a patrulha de fronteira. E as camas em abrigos estão começando a acabar, aumentando o temor de uma nova crise humanitária lá na fronteira sul. Mais de 3.200 crianças desacompanhadas estão sendo alojadas em instalações do ICE, que confirmaram para a imprensa. O CBP relatou pela primeira vez que o número de crianças detidas triplicou nas últimas duas semanas. Olha só, 1.500 crianças que ultrapassaram a fronteira do dia 1 ao dia 4 de março, quer dizer, na semana passada. Aliás, é, semana passada. Quase metade das crianças foram detidas além do limite legal de três dias. As células de retenção do CBP, às vezes conhecidas como hieleras ou caixas de gelo, não são projetadas para crianças. Elas são normalmente pequenos quartos de concreto com bancos de concreto ou metal e sem camas. Além disso, quase 170 das crianças desacompanhadas detidas têm menos de 13 anos. Dados do governo, revisados pela NBC, mostram que o número total de crianças migrantes desacompanhadas que cruzaram a fronteira em fevereiro, aumentou para cerca de 9.000 crianças. Muitas das crianças que chegaram à fronteira inicialmente imigraram durante a administração Trump, mas foram expulsas rapidamente sobre aquela ordem dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, que visava proteger os imigrantes e residentes dos Estados Unidos da Covid. A administração Biden reverteu a política para crianças desacompanhadas. E aí o que acontece é o seguinte, gente. Vou falar para você que está em casa, vou falar para você que está em casa. Isso que a gente está vendo são instalações que foram retomadas, foram reformadas para tentar colocar pelo menos essas crianças de uma maneira que elas possam esperar para serem colocadas junto com seus pais. E o ideal é que elas fiquem até 72 horas, não mais do que isso, porém é muita gente. Ah, vai ter gente que vai falar, ah, está virando a Venezuela. Não está virando a Venezuela e outro país, que nem vou falar qual é. Né, companheiro? Agora, nesse caso aqui, é claro que a administração está preocupada, primeiro, em manter a qualidade de vida dessas crianças. Segundo, e responsabilidade desses pais que fazem esse tipo de coisa para tentar tirar proveito em cima das crianças. Só que, por conta dessa situação, elas não estão sendo mandadas de volta, nem sendo chutadas, nem nada. Essa menina que você está vendo aqui, ó, se encontrou com a mãe dela em Los Angeles, depois de três semanas num centro de detenção. Ela ficou três semanas num centro de detenção, que é um centro de acolhimento, né? Não são prisões nem detenção, eu estou falando errado? São centros de acolhimento dessas crianças, que parecem, foram projetados para prender imigrantes, né? Então, se parecem com prisões, mas não são. E depois foi se encontrar com a mãe. Mas o governo precisa agir de forma rápida. Eu sei que existe uma forma bastante equivocada das pessoas entenderem o que é esse novo governo. Mas que o governo tem responsabilidade? Tem responsabilidade. Agora, isso, isso não vai estragar, não vai estragar mesmo o que esse governo vem fazendo de bom em 49 dias. Não, 49 dias, tá? De maneira alguma. Tanto que existe uma força-tarefa para trabalhar rapidamente para resolver esse caso. E eu espero que resolva. Agora, se não resolver, nós vamos ter que ter outra conversa aqui. Não é assim? Vocês pediram esse posicionamento meu. E é esse posicionamento que eu vou ter sempre. Crítico, de acordo com a necessidade. Se for para aplaudir, a gente vai aplaudir. Isso não está legal. Isso realmente não está legal. Eu espero que a administração tome uma posição. Agora, julgar a administração inteira por conta disso? Vamos julgar as outras administrações, então? Vocês não falam tanto do Obama? Vamos julgar essa administração anterior, do Donald Trump? Vamos julgar a administração do, sei lá, do George Bush? Ou do Bushinho? Por conta de uma situação? Não, né? E aqui a gente não tem uma administração ainda de 4 anos. A gente tem uma administração de 49 dias. É isso. Ah, Paulo está passando pano. Não, não estou passando pano, gente. Não estou mesmo passando pano. Só que eu também vou cobrar aqui um posicionamento. Do governo. Para que o governo resolva essa situação dessas crianças. Não, não estou mesmo passando pano.